viva são joão pessoal viva são joão 23 de junho de 2024 nós aqui ó na casa grande é casarão na verdade né só que nós a gente já recebemos esse nome dos mais velhos a gente se acostumou a chamar a casa grande viu da família vieira a casa grande de papai vieira e de mãe juvina na verdade é um casarão né nome certo estamos aqui ó a fogueira é bonita viva são joão vésperas de são joão do nascimento de são joão batista o precursor né o grande o último grande profeta estão os convidados aqui de elizabeth e valtinho já fomos mesa por mesa falar com o pessoal já comi também carne assada muito usar que não pode faltar bolo pé de moleque e o creme de galinha eles fizeram mas eu eu particularmente não gosto de creme de galinha sabe mas olha aqui ó vou entrar lá na casa para vocês verem viu um bom são joão a todos vocês meus amigos os amigos e amigas é um ótimo são joão a todos o oratório que era dos donos aqui da casa ninguém sabe de onde veio se já veio da paraíba eu acredito que sim é é o oratório do casal manuel juvin ó eu já mostrei no dos vídeos aqui está a primeira a primeira sala primeiro quarto aqui ó é a sala do santo era a sala do santo mas não tem luz aqui ainda não tem energia nesse cômodo mas nós vamos vamos colocar deus quiser olha adriana a gatinha adriana o nome dela correu aqui é a minha prima adriana calisto e adriana o que é aí aqui em amor é um creme de galinha né obrigado e aqui é uma delícia bolo de milho aqui é o pé de moleque isso aqui eu esqueci o nome paçoquinha outro pé de moleque e chocolate quente aqui já tomar um pouquinho ali é outro cômodo também da casa era um armazém sótão lá em cima quarto quarto e aqui é a dona da casa graças a deus elizabeth amável calisto costa rádio novo aqui a mãe dela que a minha avó aqui a minha avó dona maria calisto bezerra era maria calisto vieira ela casou e ficou bezerra ela nasceu aqui nesse sítio não nesse casarão mas a mãe dela a mãe dela também não nasceu porque a mãe a mãe da minha avó veio da paraíba criança com os pais dela e foi que construíram essa casa e a minha bisavó né que não ela ela nasceu no ano de 6 e ela e vieram da paraíba no ano de 12 aí já fizeram essa casa aqui outro cômodo da casa e aí geovana a cozinha beta beta tu tá lavando as coisas aqui é tem milho e mucuzá chega cuida meu povo aqui tem mais carne passar macaxeira olha macaxeira aqui ó da amarela e tem da laranja que eu nunca vi um creme de galinha cuida meu povo aqui é beta beta dos caleixo também né beta beta da família caleixo viu meu povo ela é prima da minha a mãe dela que era prima legítima da minha avó que ela já faleceu a irmã de amelha jovana pereira o jovana o cheiro viu aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui o coelho oi oi ó oi olha esse coelho meu povo tudo bom chico oi mandou oi pro mundo aí olha olha chico ó assando a carninha e pois é pessoal um abraço a todos viu fiquem com deus que deus abençoe é um feliz são joão a todos Que seguem o meu canal, meus amigos e amigas Que Deus abençoe a todos, viu? Um grande abraço Um abraço a Cicinho E a mãe dele, Ana Dona Ana e a Cicinho, viu?